Sem você não posso mais viver Falta um pedaço do meu coração Sem seu toque, sem o seu calor Eu me sinto como quem perdeu a direção E por isso eu resolvi dizer Para o mundo saber a verdade Se você não posso mais Dá muita saudade Dá tanta essa saudade Chega a me sufocar Não consigo nem imaginar Eu sei você Não dá mais pra suportar Eu preciso te encontrar Você é minha vida É o meu sol, meu céu, é o meu ar Você é tudo que me faz viver E a vida só existe se você me amar E por isso eu resolvi dizer Para o mundo saber a verdade Sem você não posso mais Sem você não posso mais Dá muita saudade Dá tanta essa saudade Chega a me sufocar Não consigo nem imaginar Eu sei você Não dá mais pra suportar Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Não dá mais Não dá mais pra suportar Não dá mais pra suportar Vai dando esta saudade Chega a me sufocar Sem você não posso mais viver Falta um pedaço do meu coração Sem seu toque, sem o seu calor Eu me sinto como quem perdeu a direção E por isso eu resolvi dizer Para o mundo saber a verdade Sem você não posso mais Dói muito a saudade Vai dando esta saudade Chega a me sufocar Não consigo nem imaginar Eu sei você Não dá mais pra suportar Eu preciso te encontrar Você é minha vida É o meu sol, meu céu, é o meu ar Você é tudo que me faz viver E a vida só existe se você me amar E por isso eu resolvi dizer Para o mundo saber a verdade Sem você não posso mais Dói muito a saudade Vai dando esta saudade Chega a me sufocar Não consigo nem imaginar Eu sei você Não dá mais pra suportar Eu preciso te encontrar E por isso eu resolvi dizer Para o mundo saber a verdade Sem você não posso mais Dói muito a saudade Sem você não posso mais Dói muito a saudade Dói tanto esta saudade Chega a me sufocar Não consigo nem imaginar Eu sei você 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 Vai dando esta saudade Chega a me sufocar Sem você eu não posso mais viver Falta um pedaço do meu coração Sem seu toque, sem o seu calor Eu me sinto como quem perdeu a direção E por isso eu resolvi dizer Para o mundo saber a verdade Sem você eu não posso mais Dói muito a saudade Dói tanto esta saudade Chega a me sufocar Não consigo nem imaginar Eu sei você Não dá mais pra suportar Eu preciso te encontrar Você é minha vida É o meu sol, meu céu, é o meu ar Você é tudo que me faz viver E a vida só existe se você me amar E por isso eu resolvi dizer Para o mundo saber a verdade Sem você eu não posso mais Dói muito a saudade Dói tanto esta saudade Chega a me sufocar Não consigo nem imaginar Eu sei você Não dá mais pra suportar Eu preciso te encontrar Muito boa noite a todos É com grande alegria que estamos aqui Para participarmos dessa live de Marcos e Rogério Ao vivo para todo o Brasil Ao vivo para o mundo Que nós sabemos que temos muitas pessoas Pelo mundo Sintonizadas Nessa live Nessa noite Nós queremos aqui destacar o apoio De muitos De muitos amigos Para que essa live pudesse acontecer Com toda a qualidade Que você que está em casa Vai ver A partir de agora Realmente uma grande estrutura Com grandes profissionais Todos preparados Para poder Fazer aí um trabalho De primeiríssima qualidade Afinal de contas O Marcos e o Rogério merecem Hoje mesmo Conversava com um amigo meu E ele falava Eles são muito grandes Então A estrutura foi montada Para você curtir Aí no aconchego Da sua casa Para você curtir Aí no seu celular Um som de qualidade Uma imagem De primeiríssima E é claro Você também Vai poder participar Com a gente De vários sorteios Com o PicPay Você vai participar Do couvert solidário E doando acima de 10 reais Você vai participar Do sorteio De uma bicicleta De 21 marchas Também 5 kits Aqui De Marcos e Rogério E temos ainda Um mega presente Da Multi Presentes Que é um jogo Com meia dúzia De taças Para vinho De cristal Tudo isso através Do PicPay Você aí Vai estar Doando Acima de 10 reais Para participar Desse sorteio Ah e tem também Duas pizzas E um bolo confeitado Da pizzaria Saborela Isso aí eu já ia me esquecendo E atenção Para a doação De cestas básicas Você vai ligar Para o número 28 9 9 8 8 3 0 0 2 9 Vou repetir 9 9 8 8 3 0 0 2 9 Para a doação De cestas básicas E tem mais Olha só O Marcos e o Rogério Eles tem Uma trajetória de sucesso Com gravações de músicas De muito bom gosto Tanto autorais Tanto autorais Quanto regravações Só assim Uma discografia Lindíssima E essa discografia Está à sua disposição Através do site Marcos e Rogério .com.br Tá? Você vai poder baixar Os 6 CDs É isso mesmo São 6 CDs Por apenas 20 reais Ok? 6 CDs Por apenas 20 reais Você vai poder baixar Aí no site Marcos e Rogério .com.br Tá todo mundo preparado Naquela expectativa? É Sei que tem gente aí Que tá com aquele friozinho Na barriga Pois é Todo projeto Independente Do seu tamanho Ele requer aí Pessoas engajadas Pessoas comprometidas Tenho certeza Que foi o que aconteceu Para a realização Desse projeto Nosso muito obrigado A todos os nossos parceiros Todos os nossos patrocinadores Dessa live Nosso desejo É que você Que está aí Do outro lado Assistindo na sua casa Como disse No seu celular Você Possa curtir Muito essa noite Esse é o desejo De toda A equipe De produção Nessa noite Super especial Vamos lá então? É com grande alegria Que nós apresentamos Uma mega live Para todo o Brasil E para o mundo Com vocês Marcos E Rogério A partir de agora Você é nosso convidado Venha ver E ouvir Grandes sucessos Prepare seu coração Eles estão de volta Com vocês Marcos e Rogério Aço doce I want to break free I want to break free I want to break free From your lies As a self-satisfies I don't need you I got to break free I got to break free God knows God knows I want to break free I've fallen with love I've fallen with love I've fallen with love For the first time And these times I know it's for real I've fallen with love Yeah 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 God knows God knows I've fallen with love Yeah Yeah I can do all the way My life, my life To do But I have to be strong And I walk down that door Oh And I want to break free Yeah Oh, and I want to be free Oh, and I want to break free Oh, and I want to see you at home Let's go! Oh, and I want to be free 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 You can dance, you can talk Tchau, tchau. 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 Oh, yes, you will always be my endless love. Oh, yes, you will always be my endless love. Your life has just begun forever. I hold you close in my eyes. I can't resist your time. Oh, no, I'll be that true for you. I'm sure you know I don't mind. Oh, you know I don't mind. Because you, you mean the world to me. Oh, I know I don't mind. Oh, you will always be my endless love. Oh, you will always be my endless love. Oh, I'll be that true for you, I'm sure. Oh, you know I don't mind. Oh, you know I don't mind. Yes, you mean the world to me. Oh, you know I don't mind. 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 Oh, my friend. Oh, my friend. Oh, my friend. Oh, my friend. querida amiga de São Paulo Lençóis Paulista mandar um grande abraço para o nosso querido amigo Elias do grupo Caparaó que está fazendo a retransmissão dessa live no canal aqui notícias meu querido amigo Elias um grande abraço um abraço para Daniel Tanaka de Espírito Santo de Pinhal essa aqui vai depois e essa aqui vai depois, vamos lá então um grande flashback Pessoal de casa valeu gente uma lembra canção lembrando o pessoal de casa mandou um recadinho pra gente dizendo aonde é, de que cidade legal? cantem com a gente dançam com a gente look into my eyes you will see what you mean to me such a heart such a soul and then find me there you said no more don't tell me it's not to try and fall I can't help me I can't help me it's not the one no more you know it's true everything I do do it for you look into your heart look into your heart you will find there's nothing you there too high I can't help me I can't help me it's not the one no more I can't help me I can't help you know it's true everything I do do it for you all right there's no love like low love there's no way there's no way only shouting all the time on the way you can't help me you can't help me you can't help me all you can't help me all you can't tell me it's not to try and fall I can't help me it's not to one no more yeah I'll fight for you I'll lie for you I'll lie for you yeah I'll die for you you know it's you everything I do I'll do it for you I'll do it for you Marcos e Rogério sensacional repertório realmente de primeiríssima qualidade na nossa noite e muita gente perguntando onde que está acontecendo essa live agora nós já podemos falar no bar Bom Gosto em Cachoeiro de Itapemirim no estado do Espírito Santo que também em virtude do problema da pandemia está trabalhando com o delivery o telefone é o 28 99935 0721 esse é o número do telefone do 0721 anotei certo 0791 anotei errado ainda 0791 ok o delivery vou repetir então 99935 0791 ok agora sim está certo Marquinhos também falava ali há pouco tempo sobre você quando você fizer o contato você colocar o seu nome a cidade e o estado de que você está falando com a gente isso é muito importante para nós ok queremos agradecer aos nossos apoiadores Grupo Pedra do Pombal Rede de Poços de Combustível no sul do estado do Espírito Santo em Cachoeiro Castelo Jerônimo Monteiro Alegre e também em São José do Calçado também em Luau o material de construção Luau tem tudo para a sua obra na entrada do BC em Cachoeiro de Itapemirim Rede Farms são 23 anos de história no estado do Espírito Santo e são mais de 120 lojas é isso mesmo a Rede Farms tem mais de 120 lojas no Espírito Santo encontre a loja mais perto de você no site redefarms.com.br Rede Farms orgulho de ser capixaba e também cofrio né cofrio sabor a toda prova e nós também temos que falar aqui agora da Paletitas olha só Paletitas trouxe aqui para a gente saborear muitas novidades e está apresentando essa novidade aqui é o sorvete intenso doce de leite com o cremosíssimo doce de leite veneza delícias capixabas em uma só sobremesa experimente sorvetes Paletitas um sabor para cada momento e também alguém fez contato porque assim a situação está muito difícil os artistas estão todos parados vou repetir para você o telefone para você fazer a doação de cesta básica é o 99883 0029 nesse número também você que quer fazer a sua doação em dinheiro também pode entrar em contato com esse número ok é a live de Marcos e Rogério sucesso total estamos chegando a duas mil pessoas já vendo em a duas mil já tive aqui informação hein quatro mil com facebook também quatro mil pessoas com facebook então vamos lá tem mais Marcos e Rogério nessa live super especial para você legal demais Brasil inteiro curtindo a gente aí muito bacana obrigado a vocês mandar um grande abraço para uma grande pessoa grande amiga Lúcia Pancini D'Alto que tem feito um esforço danado para divulgar a gente aí na rede social tá obrigado mesmo Lúcia e obrigado também Ana Paula e Adriano de Ibirassu pessoal lá está curtindo de montão a gente falaram que ia colocar um telão Livaldo de Ibirassu mandava já um alô para o Márcio Guerra professor de canto um cara gente boa demais Márcio Guerra grande abraço querido vamos dar uma canção internazada essa encantou o mundo cantem com a gente em casa de Ibirassu Together as one There are people dying Oh, and it's time to lend a hand To light the great gift of love We can walk Pretending day by day That someone, some works, some make a change We are a part of God's big, big family You know, love is all we need We are the ones We are the two brains We are the ones who make a better day So let's start giving There's the stars we make And we'll save it on our lives It's two to make a better day It's two and me Oh, see your heart So they know there's some again Where the light you'll be Is somewhere ever free As God is so lost Bites on us on the bread That's who we are Must let the happy in hand We are the ones who make a better day So let's start giving There's theograf that we're the ones who make a better day And we'll save it on our lives They're the ones who make a better day It's two and me Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Paulinha Te amo amor Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Por que se casou PORQUE 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PORQUE 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 GRANDE ABRAÇO EMILIA Obrigado pelo carinho A Lini falou de Londres Mas esqueci Sei que tem gente de Londres Assistindo a gente também Obrigado aí pela audiência Um abração para minha querida diva De Brasília Filha do Gessé Grande diva Brigadão Um abraço também para o Wilson De Brasília O Wilson é compositor Grande compositor lá em Brasília Entrou em contato comigo Um cara sensacional Clarice Jovelino está aniversariando hoje, ela falou, eu ia comemorar o meu aniversário vendo a live de vocês, Clarice Jovelino eu não lembro de onde ela é mas é de bem longe e vamos de mais música vamos lá essa é pra Aurelúcia e a Cássia lá de Itaguaçu, Cássia pra você When ice goes down I see no reason For you to cry You've been through this before In every time In every season God knows I try So please don't ask For more Can't you see it in my eyes Through things I think I'll let's Goodbye Carry, carry Carry, carry Oh, these ain't changed, my friend Carry, carry Maybe we'll be Maybe we'll be Again Somewhere 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 Other I'll read your mind With no intentions With no intentions Of being unguided I wish I could Be straight And I'll take time Oh, lot of patience It seems It seems I cry How come I feel No day Can't you see it in my eyes For things I think I'll let's Goodbye Carry, carry Carry, carry All things they changed, my friend Carry, carry Carry, carry Maybe you'll be again Can't you see it in my eyes For this I think I'll let you die Carry, carry These things chase Carry, carry, carry Carry, carry Maybe you'll be again Somewhere I'm still loving you Great Scorpos Save and save To invade your love again I will be there 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 Saberício! I will be there Love of love Can bring back the world someday I will be there I will be there If we're gonna get All the way from the sun Are you trying to tease The things that kill me along? Do your priors go to the wall? It's just all that I can't get to Is the meaning of death? This answers again I am loving you Try it Baby, try it To taste in my life again I will be there I will be there Love of love I will be there I will be there I will be there I will be there If we gotta get All the way from the sun Time I will be there Explain the things that kill me along Your priors go to the wall So it's all that I can't get to Is the meaning of change Amém. 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 Demais! É isso aí. É isso aí. Still Love You. Que música linda. É só música linda, né? Olha só. Atenção, Marquinho e Rogério. José Carlos Dourado, vocês conhecem bem. Grande Dourado, um grande beijo, um grande abraço. Ele, Stella, maravilhosos. Está dizendo aqui que está retransmitindo, está compartilhando a live através do Facebook da tvcachoeiro.com. Muito obrigado, Dourado. Você é companheiro. Queremos agradecer também ao Shopping Sul, um dos apoiadores dessa live. Muito obrigado ao Shopping Sul, o maior centro de compras e lazer do sul do estado do Espírito Santo. Agora você pode comprar das lojas do Shopping Sul pela internet. É só entrar no site, www.shoppingsul-es.com.br. Também agradecer ao restaurante e buffet Jatobá, lá na região do Caparaó. Deve estar um frio lá hoje, né? Região do Caparaó, aqui pelo lado do Espírito Santo. Em Iuna, Erivelto, um grande abraço para você. Também CGC Transformadores, fabricação e reforma de transformadores a óleo, a seco e autotransformadores. O telefone é o 28-3517-6362. E olha só, você está gostando dessas músicas, você pode ter essas músicas baixando aí toda a coletânea, toda a discografia de Marcos e Rogério pela internet, tá? É só você acessar o site marcosrogério.com.br, você vai baixar 6 CDs com músicas de qualidade por apenas R$ 20,00. É isso mesmo, por apenas R$ 20,00. E nós vamos agora falar do sorteio para você que está participando aí pelo PicPay. Você que fizeram uma doação para o Coulver Solidário, acima de R$ 10,00, vai participar do sorteio de uma bicicleta. É isso mesmo, nós temos aqui uma bicicleta de 21 marchas, que é uma cortesia da Pedal de Ouro, especialista em bike. Temos também da Multi Presentes, o sorteio de um jogo de taças de cristal para vinho, com 6 taças de cristal para vinho. E temos 5 kits aqui ó, kits super especiais de Marcos e Rogério, com CD, camisa, tem também aqui essas canecas maravilhosas, também os adesivos. E ainda no sorteio, para você que participar, nós temos duas pizzas e um bolo confeitado da Padaria Saborela, ok? Padaria Saborela, que também está com a gente aí, especialmente nessa nossa live. E atenção, para a doação de cestas básicas, o telefone é o 28998830029, 28998830029, para você doar cestas básicas. E também você pode fazer contato nesse WhatsApp, para fazer a sua doação em dinheiro. Pessoal fazendo contato aí, lá de Foz do Iguaçu, também em Angra dos Reis. Pessoal curtindo essa live maravilhosa, com Marcos e Rogério, noite fria e gostosa, de julho, sexta-feira. Vamos lá, tem mais música bonita para a gente, nessa live super especial, com Marcos e Rogério. Vamos lá, galera. Vamos seguir a gente no Instagram, tá? O pessoal que está no Facebook. Vamos lá no Instagram, Marcos e Rogério. Ok? Ramon, Ramon, dá para... Dá para esperar um pouquinho? Dá para esperar um pouquinho. É porque a gente quer... É especial demais, né, gente? Então é especial. Vamos primeiro, eu queria mandar um grande abraço. As pessoas que estão fazendo aniversário. Beto, Beto, lembrei agora, Beto, Beto de Mimoso, é tanta gente, vou ter que... Ó, amigo Juvenal, Ivair, lá de Laranja da Terra. Aquele Lobato, que está fazendo aniversário hoje, e sua filha também, Bárbara Lobato, que faz amanhã. Parabéns, parabéns, muitas felicidades. Ao amigo, ao amigo, Rogério, me ajuda aqui. Ao amigo. Aí eu não enxergo. Ao amigo, ao amigo, ao amigo. Você esqueceu, eu pego aqui. Já esqueci. Eu vou lembrar. Nossa querida amiga, Marquinhos, Natália de Manhã Mirim. Natália, com certeza. Ele tem a nossa vida toda. Nem eu sei de coisas que ela sabe. Ela tem tudo nosso. Um grande abraço, Natália. Obrigado pelo seu carinho, tá bom? Lembrei, Rogério. Meu amigo Zezinho, pessoa especial que mora no nosso coração. Grande Zezinho. Que mora em nossos corações. Zezinho já é da família, né, Marquinhos? Já é da família. O Afonso está fazendo aniversário hoje. Afonso também, que é amigo de longas datas. Não perde um show nosso. Parabéns, Afonso. Felicidades, querido. Muita saúde, paz para toda a família. Está lá em Vila Velha, assistindo a gente. E vamos de mais abraços aqui. Um grande abraço para a querida Sibeli. Sibeli Carletti, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Beijão para você, Sibeli. Márcia de Luca, de São Paulo, capital. Ajudou muito a divulgar a live lá em São Paulo. Ela falou, estou mandando para todo mundo aqui. Legal, que legal. Abração, Márcia. Cláudio Sedano, de Campos, radialista lá de Campos. Grande Cláudio Sedano. Grande Rui Uma. Rui Uma. Rui Uma. Um grande comunicador. É muita gente boa para a gente lembrar. E lembrar também do João Eduardo Machado. O garoto, grande garoto, grande artista. Que também espontaneamente fez um vídeo divulgando a gente. Obrigado, João. Obrigado mesmo. Obrigado. E essa música eu queria oferecer com todo carinho. Né, Marquinhos? Sim. A nossa... Querida mãe. A nossa mãezona, que vai fazer 87 anos na segunda-feira. Firme e forte. Firme e forte. Mãezona, Deus te abençoe muito. Muito, muito, com muita saúde. Que a senhora fique entre nós por... Por muitos e muitos anos. Senão não sai música. Nós amamos você. Ela é muito especial. Uma guerreira. Ok? Vamos lá. Amém Maria. Amém Maria. Maria, gratia plena Maria, gratia plena Maria, gratia plena Maria, gratia plena Faz baradictus Faz baradictus fluctus ventris Ventre tu e Jesus Ave Maria Parabéns Mãezona Parabéns Maria E a todos os irmãos Nossos queridos irmãos Não vou falar o nome não, se a gente vai ficar aqui Um abração para todos os nossos irmãos Todos da nossa família querida Família Mimosense também Esse pessoal que curte a gente Que sempre levantou o nosso doce Obrigadão, não vou falar nomes Porque senão a gente vai ter que ficar aqui a noite toda Agradecendo o Espírito Santo todo Todo, todo Itarana toda está vendo a gente agora, Rogério Nós temos grandes amigos lá Não vou falar um só Vou falar Meu amigo Pezão Fabrício Nem 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 Mas quem? Meu amigo Fabiano Fabiano Grande Fabiano É muita gente que a gente tem que lembrar Meu amigo Biano Tem o Biano também lá Do som Uma galera maravilhosa Que trata a gente com carinho Fantástico Itarana Nós amamos vocês Itaguaçu Aracruz Colatina Obrigado Sempre Por vocês Marquinhos Deixa eu mandar um abraço aqui Que tem gente de comunidade latina Comunidade latina em San Diego Está assistindo a gente Pessoal na Flórida Austin em Texas Barcelona Barcelona Portugal Guayaquil, Equador E minha querida Evina Está assistindo a gente Na cidade de Intanayem São Paulo E diz que está com telão lá Com a galera Não pode ficar Muita gente Mas ela falou que ia vir no telão Galera deve ser a família Acredito que sim Agora um cara fantástico É tanta gente Daniel Soares Daniel Soares Esse é o deferente É o deferente Lá do rodeio de Barreto É o locutor oficial da Brama É um cara Fantástico Gente Você tem que conhecer esse cara Esse cara é maravilhoso Eu esqueci Obrigado Daniel Soares Nós estamos juntos Sempre querido Não posso esquecer Do Jensen Eccles Jensen Eccles Que é da série Supernatural O cara é fã da gente Caramba Supernatural Está lá em Berlim Na Alemanha E falou que ia estar assistindo a gente Jensen Eccles Obrigado Também Rogério Mane Barbosa Nós gravamos com a Sabrina Custódio Iamos gravar um clipe em São Paulo Em abril Veio essa pandemia Vamos sobreviver Vamos sobreviver Está tudo como Deus quer Com certeza Como Deus quer Então eu vou mandar um beijão Para a Sabrina Sabrina Custódio Ao Mane Maravilhoso Tá Obrigado gente Vamos de música O que vem agora? Espera Mais uma Do Fredinho I played my doors Time after time I done my synthesis But we did all cry And by mistake I made a few I held my sins I said to keep you my face But I come too We are the champions My friends And we give more fighting To the end We are the champions We are the champions No time for losers Because we are the champions Because we are the champions Of the world I take in my box And my good thing calls You are my favorite For the everything that's going I think you're wrong But it's been all that for losers No precious crux I can see that I changed Before all of my race And I never lose We are the champions And we give more fighting And we give more fighting To the end We are the champions We are the champions No time for losers Because we are the champions Because we are the champions And we give more fighting We are the champions To the end We are the champions We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champion of the world We are the champion of the world Daisy Mello From São Paulo Conterrânea Thank you Let's go If all the others Have long Lonely time And time goes by So slowly And time Can do So much I Use Tomorrow I Need Your love I Need Your love God Speak Your love To To Me Lonely Heavens To the sea To the sea To the open up Of the sea To the sea Lonely Wait for me Wait for me How they Come and hold Wait for me To the sea My Love My Darling I Hunger Hunger For your love To the sea Long Lonely time 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 Goes by So slowly Time Time Can do So much I Do Tomorrow I Need I Your love I Need Your love God Speed Your love To Me Oh 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 Essa canção é demais Você já ouviu essa canção com Elvis Presley Nossa É uma loucura É uma loucura Grande Elvis Rogério mandar um abraço também pro Alexandre Alvim Fez uma reportagem uma matéria Uma matéria legal com a gente Lá do Rio Mandar um abraço Fernando Fernando do Paraná Que também fez uma Uma homenagem pra gente Fernando do Paraná Ah sim 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 Maravilhoso Fernando Grande abraço Grande abraço querido Aos nossos Fan clubes A Fátima 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 de Santos Pra São Fátima Fátima é escritora Educadora Lá em Santos Mandar um abraço Pra Sandra Sandra também A Sandra É de São Paulo Não notei da onde também do fan club lá Mandar um abraço pra Sandrinha também daqui de Cachoeira Vai rolar agora porque É Então tá Você fala aí Ó Márcio China de Bom Jesus Meu querido Eu te amo querido Grande Marcinho Grande Márcio Queria mandar também Um grande abraço Cristiano Rockman Lá de Munisfreire Cristiano Grande Valdeir Cristiano Meu querido Força Saúde Paz e sabedoria Ok? Vamos lá Essa próxima música agora É uma Mandar um abraço pra Alessandra do Badalados Alessandra do Badalados Grande Alessandra Canta demais Alessandra Parabéns Aniversário hoje também Parabéns Alessandra Parabéns Alessandra Muitas felicidades Saúde Paz Essa aqui eu tive que anotar porque São vários pedidos Pra cantar essa música Um pedido Essa música vai pra querida Sandrinha Que não pode faltar Nossa fã número 1 Sandrinha Mais de 20 anos atrás Montou nosso fã-clube aqui em Cachoeira É a primeira Primeira Grande Sandrinha Vai pra Geane de Marataízes Grande Geane Euina Eu falei seu nome errado naquela hora lá Você deve estar a pé comigo Mas Euina Grande Euina Obrigado por tudo, tá? Obrigado mesmo Vai pra Marise de Praia Grande Tá fazendo aniversário amanhã também, tá? Marina E vai pra Maria Eduarda E também pra Sandra de Porto Alegre Sim Clarice Juvelina Também tá fazendo aniversário hoje A Cátia Também de São Paulo Tá fazendo aniversário Nosso amigo Ilson Vitorino De Uberlândia Um cara fantástico Um talento Ímpar Vitor É O Ilson Vitorino Tá? Faz um cover de BDs Tem umas canções também autorais Maravilhoso 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 Então vamos lá Primeiro sucesso O Aço Doce Quem sabe canta em casa, hein? Isso Tem certeza que agora a galera vai soltar a voz em casa Vamos lá, gente Vamos lá, gente Gata comigo Gata comigo Penso em você Meus olhos choram querendo te ver Eu tento te esquecer Mas não dá pra mudar Fico sonhando Com a hora de você aqui chegar Eu toco uma canção Só pro tempo passar Volta Volta Que a gente tem tão pouco tempo Queria que nesse momento Você comigo Você comigo pudesse estar Volta 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 Quem sabe canta comigo? Fico sonhando com a hora de você aqui chegar Eu toco uma canção só pro tempo passar Volta, que a gente tem tão pouco tempo Queria que nesse momento Você comigo pudesse estar Volta E diz pra mim que você tem saudades Me beija, me ama e me fale Que vai sempre comigo estar Abração pro meu querido amigo Valbinho Ei Valbinho, dá um tchau pra nós aí Obrigado querido, obrigado mesmo Essa casa que sempre acolheu a gente com muito carinho Melhor casa de cachoeiro Obrigado Vamos Tem mais? Eu to perdido aqui no script Rogério, Janete Janete de São Vicente Não poderia deixar Mandar um recado pra ela Janete, beijo querida Sempre falo com ela Mandar um beijão Pro meu filho Roger Meu filho Roger Tá lá em Barata Minha esposa também, Sara Eliane Eliane Boniolo De Bom Jesus Eliane, um grande beijo pra você Saúde, paz Tá querida Grande beijo Eliane Bom Jesus também É um lugar que Que nós amamos demais Sempre nos prestigiou Muito Sempre, sempre Vamos lá mais uma então Meu amigo Fernando também Fernando de Castelo Fernandão Grande Fernando de Castelo Obrigado Fernando Vamos lá então mais uma Aço doce Essa aqui também Pra galera cantar em casa Juntinho com a gente Vamos lá Faz de conta que tá no show Sou um aprendiz do seu amor Você é quem me faz assim A cada gesto seu Uma nova inspiração para viver Coisas tão pequenas Se tornam tão especiais Com o olhar o movimento seu É brisa que o vento traz Sentir você perto de mim Teu cheiro Um dom de Deus Sentir-me livre Somente seu Segredos do meu coração E quando o tempo levar A beleza do nosso olhar Eu sei que você vai estar lá Com o seu sorriso A me esperar Sou um aprendiz desse amor Vivendo a vida sem o amanhã Sou uma criança em teus braços Sou seu amante apaixonado Sou esse cara assim calado De alma serena e transparente Somos um só coração assim Assim eternamente Assim eternamente Eu senti você perto de mim Teu cheiro Um dom de Deus Um dom de Deus Sentir-me livre Somente seu Segredos do seu coração E quando o tempo levar A beleza do nosso olhar Eu sei que você vai estar lá Com o seu sorriso A me esperar Sou um aprendiz desse amor Vivendo a vida sem o amanhã Sou uma criança em teus braços Sou seu amante apaixonado Sou esse cara assim calado Sou esse cara assim calado De alma serena e transparente Somos um só coração assim Sou um só coração assim Sou um aprendiz desse amor Vivendo a vida sem o amanhã Sou uma criança em teus braços Sou seu amante apaixonado Sou esse cara assim calado De alma serena e transparente Somos um só coração assim Assim eternamente Bom demais Mandar um abraço para a Lenilda Lenilda de Vila Velha Minha querida Grande amiga Mandar um abração também Para o Giovanni de Vila Velha Nosso amigão parceiro Está sempre com a gente Mandar um abraço, Rogério Para o Tarcísio Tarcísio e Elisete 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 Fazendo 19 anos de casado Tarcísio Ela de Castelo Do chefe Que presenteou a gente Com aquelas delícias maravilhosas Ainda não comi Mas tenho certeza que é uma delícia Mas eu comi E estava maravilhosa Marquinhos comeu Pode falar que é bom Tarcísio Grande carinho Obrigado querido Grande abraço Vou mandar aqui especial Para a querida Josiane De Pedralva Pedralva Minas Gerais Está lá assistindo Junto com a Ana Maria E com a dona Marilena Beijão para vocês Queridas Beijão mesmo Nelson também Fábio Fábio Lamburg Lá o produtor Lá de São Paulo Amigão nosso Parceiro Abração Fábio Mais galera Mandar um abração Para o Vanderson também O Vanderson está em Iriri Está na praia Que coisa boa Grande Vanderson Grande Vanderson Obrigado querido Estamos aqui no seu território Obrigado Está muito aí Lá De Alfredo Chaves Sim Marcelo Marcelo Bono Marcelo Bono Abração querido Obrigado aí Uma versão Essa versão Do nosso lindo irmão Doutor Ivaí Doutor Ivaí Essa versão maravilhosa Sem você Não posso mais viver Falta um pedaço Do meu coração Sem seu toque Sem o seu calor Eu me sinto Como quem perdeu A direção E por isso Eu resolvi dizer Para o mundo Saber a verdade Sem você Não posso mais Dói muito a saudade Dói tanto esta saudade Chega a me sufocar Não consigo nem imaginar Eu sem você Não dá mais pra suportar Eu preciso te encontrar Você é minha vida É o meu sol O meu céu O meu céu É o meu ar Você é tudo que me faz viver E a vida Só existe se você me amar E por isso Sem você Não dá mais pra suportar Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Sem você Não dá mais pra suportar Eu preciso te encontrar 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 Da onde é Bauru Bauru Isso Ao Cláudio Cláudio da Arce Onde a gente faz Muitos shows Grande Cláudio Arce Vila Velha No Ibis A Sandra Locutora Maravilhosa De Viçosa Sandra Grande abraço Pra você Querida Tem uma voz Fantástica Rogério A Sandra Me dá um grande abraço Pro Bira Grande Bira De Apiacá Tá com a galera Lá no Grande Bira No quiosque dele Assistindo a gente Lá Abração Bira Abração a todos De Apiacá Valeu gente Vamos de música Sim, sim, sim Já era Meu amigo Anderson Freire Essa canção Anderson Freire Fez pra gente Para o nosso CD Galera Já era Você brincou E eu parti Já era Virei fumaça E subi No vento Voei pra longe De você Foi bem melhor Assim O tempo Vai me ensinar A te esquecer Mas tempo Se isso não acontecer Não sei Não sei O que será De mim Solidário Fim Não vou Voltar Pra passar de novo O que passei Não vou Chorar Novamente Novamente Tudo O que chorei Te amei Demais Que você não soube Me amar Te dei Meu céu Mas você Não foi Meu luar Sonhei Com o mar Mas lá no deserto Eu fiquei Colhendo O que não Plantei Solidar O tempo Vai me ensinar A te esquecer Mas tempo Se isso não acontecer Não sei O que será De mim Conviver Com o gosto Amargo De um Solidário Fim Não vou Voltar Pra passar de novo O que passei Não vou Chorar Novamente Tudo o que chorei Te amei Demais E você Não soube Me amar Te dei Meu céu Mas você Não foi Meu luar Sonhei Com o mar Mas só no deserto Eu fiquei Colhendo O que não Plantei Colhendo O que não Plantei Solidão 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 Já era É isso aí Marcos e Rogério Live super especial Na nossa noite de sexta-feira E vamos falar de números aqui Números Nós temos agora 68 mil telespectadores no Facebook 14 mil no YouTube É isso aí Essa informação da nossa produção Que está trabalhando muito bem nessa noite Tenho recebido aqui Muitos elogios aqui Da qualidade do som Da imagem Parabéns A toda a nossa equipe de produção E daqui a pouquinho tem A participação especial De Fabiano Jufo Na nossa live Já está aqui Se aquecendo Pra fazer aí A sua belíssima apresentação Na nossa noite E vou passar pra você agora O resultado do primeiro sorteio Você que Participou aí pelo PicPay Uma pizza da Saborela Foi o Jefferson Fardim A outra pizza Wagner Ferreira E um bolo confeitado Patrícia Amede Ok Portanto O primeiro sorteio da nossa noite Esse pessoal Vai poder fazer o contato Pelo telefone 28 9 9 8 8 3 0 0 2 9 Ok Pra pegar aí Os seus vale-brindes Lembrando mais uma vez Que nós estamos aqui No Bom Gosto Tá Em Cachoeiras da Pemirina No Espírito Santo E que está rolando aí O Bom Gosto Delivery Você quer pedir alguma coisa aí Num aconchego do seu lar Nesse tempo de pandemia O telefone é É o 28 999350791 Ok E eu preciso falar também Da Paletitas Olha só isso aqui Que coisa maravilhosa Esse é mais um lançamento Da Paletitas Intense Cooks Trufado Ok Uma outra novidade Da Paletitas Pra você É claro que temos Muitas delícias Né É Antes de começarmos Nosso trabalho Nós experimentamos vários E essa aqui É uma combinação Perfeita Pensa numa Delícia Coisa maravilhosa É Baunilha Cooks crocante E trufa De chocolate É isso aqui Que é o Paletitas Que está na moda Beleza? Também vamos falar aqui De mais patrocinadores Nossos A de Paula Decorações Obrigado aí A toda a equipe É Pelo carinho Também a padaria Confeitaria Saborela Qualidade Com muito mais sabor Sistec Informática Sua loja de tecnologia Games Informática Em Cachoeiro De Itapemirim Multipresente Daqui a pouquinho Nós vamos sortear Aí também O jogo de taças Para vinho Tá? Da Multipresentes Em qualquer ocasião A Multipresente Tem o presente certo No bairro Paraíso Em Cachoeiro Pedal de ouro Que também está com a gente Aqui Essa bicicleta Nós vamos sortear Também Daqui a pouco Pedal de ouro Nome forte Em bikes E acessórios No início Da avenida Beira Rio Em Cachoeiro Aguardente Benfica Qualidade Incomparável Desde 1959 Isso mesmo Desde 1959 E olha só Tem a Benfica Gold Tem a prata Tem a banana Bacana Da Benfica Olha só Isso é lá Do município De Castelo Precisamente Estrela do Norte Estrela do Norte Município de Castelo Aqui no Estado Do Espírito Santo Onde é produzida A Aguardente Benfica Que também É um dos nossos Patrocinadores Dessa live Super especial De Marcos E Rogério E olha só No PicPay Você ainda Continua participando Do sorteio Quem Fizeram uma Doação Para o Converso Solidário Acima de Dez reais Ainda Ainda participa Do sorteio De cinco Kits Marcos E Rogério Participa Do sorteio Da Bicicleta 21 Marchas E ainda Do jogo De taças Para vinho Um jogo De taças Maravilhosos De cristal Da Multipresentes Ok Muito obrigado Pela sua audiência Meu amigo Romildo André Lá em Castelo Isso mesmo Romildo André Está lá Em Castelo Ouvindo também Essa live Super especial Curtindo essa noite Maravilhosa De sexta Com Marcos E Rogério Músicas De primeiríssima Qualidade Obrigado a você Que está Nos assistindo Nessa noite Tem mais música E é claro Tem mais música Boa Com Marcos E Rogério Vamos lá Marquinhos Grande Juarez Juarez Grande amigo Mandar um grande abraço Para Isaela Sabadini Está curtindo a gente De montão Obrigado Isaela Pelo carinho Aos amigos Wagner Edmar Da antiga Louresson Pode falar Não pode? Pode Agora é Forró numa boa São amigos Eternos amigos nossos Meu Rogério Olha quem Olha quem Mandou recado Para a gente Guilherme Nosso amigo Guilherme de Mimoso Guilherme Gomes Guilherme Gomes Guilherme Ibama Guilherme de Ibama Nosso vizinho Nosso amigão De infância Morávamos na mesma rua Obrigado querido Pelo carinho Sempre com a gente Guilherme e Raquel Mandar um grande abraço Galera da pelada De segunda Minha galera da pelada De segunda Rapaz Nem falem Na nossa pelada Tão ligadinho Eu já não aguento mais Eu já tenho quatro meses Sem a nossa pelada Eu vou esquecer tudo Que eu sei de futebol Caramba Se vocês Se vocês verem A gente jogar no bola É uma loucura É uma loucura Vou acabar esquecendo tudo É uma loucura Mas e Assistirem um show nosso Tá Rogério agora também A Miria Miria Alvim De Viçosa Tá A Miria É uma querida Ela saiu de Viçosa Pra ir em Vila Velha Ah foi ela que esteve lá Em Viçosa Nosso show Não Em Vila Velha Em Vila Velha Isso Saiu de Viçosa Pra Vila Velha Dá quase 400 quilômetros Pra assistir um show nosso E muita gente É muito amor né Muito amor E muita gente Às vezes Da nossa rua Nunca viu o show Tem pessoas Vizinhos Que nunca foram Nunca foram Mas um dia vai É estranho Mas é bacana Tá É bacana Obrigado Miria O carinho enorme Que você tem E teve outra também Do Rio E uma outra De Minas Que eu não consigo lembrar Obrigado a vocês Mandar um Um grande abraço Pro meu primo Samuel Carvalho Tá lá na casa Da Jaqueline Botaram um telão Telão lá Grande Samuel Jaqueline Tão lá assistindo a gente Beijão já Obrigado Samuel Obrigado Abraço pro meu amigo João também João operador de som Grande João Ao grande Vinícius Vinícius Carvalho Ih rapaz Depois eu tenho que passar ali Pro Vinícius As informações Do Vinícius Eu tinha informações dele aqui Eu não sei onde foi por lá Ele me passou no zap Olha aí Vinícius Da Travo Travo.com Tá Meu amigo Vinícius É 2799 666 3056 Travo.com É Feiríssima Tá Ele Fez lá Pra vender O sistema Pra poder A gente fazer o download De nossos CDs Tá Na correria da nada Vai ser o nosso trabalho Todo Todo Vamos de música Peter Cetera Quem gosta de Peter Cetera Seguro 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 To have a rest, I don't know how to stand Darling heart, put my heart upon a shelf Till the moment is rise and I turn myself Next time I fall in love, I know better what to do Next time I fall in love The next time I fall in love The next time I fall in love, if you'll be with me The lights, as I look into your eyes As I wander, it feels wise To have you like I wanted you before Tonight, ooh, I must take it back to your mind Did it all hurt this life, if it's hard and I'm fine Next time I fall in love, I know better what to do Next time I fall in love, ooh, ooh, ooh The next time I fall in love The next time I fall in love, if you'll be with me Next time I fall in love, if you'll be with me Next time I fall in love, if you'll be with me Next time I fall in love, if you'll be with me Next time I fall in love, if you'll be with me Next time I fall in love, if you'll be with me Next time I fall in love, if you'll be with me Next time I fall in love, if you'll be with me o 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 essa música essa próxima música eu estive no show desses caras essa próxima mesmo ou não? é eu estive no show desses caras em São Paulo no Espaço das Américas eu realizei um sonho de anos e anos somos apaixonados eu e o Roger estamos apaixonados por esse cara fui junto com meu amigo Zezinho inesquecível esse show foi inesquecível meu amigo Zezinho pelo carinho obrigado por ter ido comigo o Rogério não pôde ir mas será que eu vou conseguir ver de novo? os caras com 70 anos cantando maravilhosamente bem que coisa linda é supply e essa é um dos grandes sucessos deles é é Música 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 Why do you take it off? Música I'm one of the love, I'm so lost without you I know you were right, believing for so long I'm one of the love, whatever you doubt you I can't teach you, lady, to know that I'm so wrong I want out of love, I'm so lost without you I know you'll be right, believing for so long I want out of love, whatever without you I can't teach you, lady, to say that I'm so wrong I want out of love, I'm so lost without you I know you'll be right, believing for so long I want out of love, whatever without you I can't teach you, lady, to say that I'm so wrong I want out of love, I'm so lost without you Batista, Batista, nosso irmão Batista Batista, ele que ouvia, a gente ouvia junto com ele Eu não sei como que apareceu esse LP lá em casa na época, era supply Isso em 1980, alguma coisa E tampinha de garrafa daquela de saca-rolha, né? Tinha uma saca-rolha na época, tinha Grande Iago na batera Grande Maico no baixo Fabrício na guitarra Essa equipe maravilhosa Mandar um grande abraço Meu irmão Paulinho, Paulinho e a Neide Rafael, galera que tá vendo lá na casa do Paulinho também Com certeza Beijão pra vocês E agora É a música responsável, né Marquinho? Eu acho até pra gente tá aqui, né? A gente vai cantar essa música? Teve uns três pedidos ali, mas São mais de cem milhões de visualizações Por aí Deve tá, se Deus quiser E essa música, através de nosso amigo Cadê o Faber? Faber tá por aí? Fabiano Jufo Grande Fabiano Jufo Foi Deus que te abençoou, né querido? Foi Deus que fez você Foi a mão de Deus Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o céu O rancho das estrelas E esse cara postou isso em 2017 Essa música No Facebook E hoje tá aí com Quase cem milhões de visualizações E é o motivo da gente tá aqui hoje Pra todo o Brasil Graças a Deus Agradecendo a todo o Brasil Eu vou agradecer A cada estado Ao Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Brasília, né? Coiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Pernambuco Piauí Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Rio de Janeiro Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins De todos os lugares Lembrar também que não é só no Brasil não Tem muita gente no exterior Vendo a gente Que comenta Sim Japão Tem gente do Japão De Estados Unidos Portugal Graças a Deus A coisa tomou Uma proporção Que a gente Que a gente nunca imaginaria Obrigado Brasil Obrigado Que sempre Acolheu a gente Sim Vou oferecer essa música Para o nosso amigo Juarez Completou 40 anos De rádio Cara É uma história É uma história Aniversário de primeiro Também do Juarez Depois você vai pagar Aquele churrasco Com certeza Lá na sua fazenda Que eu sei Se não conta não A gente sabe Matar um garrotezinho lá Não pode ser Menos Vamos lá Não pode ser Não pode ser You will find me Sticking inside me Guide me back Save me to my home Where I belong Once more How can I go on How can I go on This way Where I'll be selfish Shaking from the seas I stand in your throat I make it end I bleed Between your figured points So savage Is anybody there To believe in me To hear my plea Take it I'll be How can I go on From day to day You can make me strong In every way No way can I be safe No way can I belong In this grave In this grave It's wrong Oh, shame How can I forget Those beautiful trees That we share I'm set lost And I know To be found How can I go Some tries in trouble In the rain I go I'm saving people For I can be I try to hide my sins I'm saving people I'm saving people Please Everybody bless I can make it I can make it I can make it I pressure so In my dreams Yeah Yes Yeah 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 How can I go on How can I go on From day to day You can make me strong In every way We cannot be safe We cannot be alone If this great world A sadness How can I forget Those beautiful dreams Those beautiful dreams That He shares The hills I know What should be found How can I go How can I go How can I go What can I go I could say How can I go I could say My heart How can I go How can I go How can I go on, go on, go on, go on How can I go on, 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 go Ao vivo Gravamos e não cantamos mais Mas sai sim, vamos lá I hear this prayer for a dream These dreams of me and you I went all the world to see Me desensitization, my God's inspiration Now my dreams are slowly coming to The wind of the gentle breeze The bells are ringing The colors are together, gather is forever These my dreams of ever growing Barcelona, I was the first sight of the man Barcelona, how can I forget The moment that they spit into the room They took my breath away Barcelona, how can I forget Barcelona, how can I forget Barcelona, how can I forget You will be together You will be together So pray Let the songs begin Let the music play Make the voices sing Start a celebration And cry Come on Come on Come on And shake the foundation from the skies In my arms Oh, ah Oh, 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 oh Barcelona Barcelona Like a judição Por ti serei a rioca de tu pelo amor Barcelona Suela nas campanas Barcelona Abrindo as portas e o mundo Vida em espírito 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 Está gravado. Fica feio isso, gente. Um abraço para o meu amigo Heliomar. Grande Heliomar. Parceirão. Obrigado, Heliomar. Gente, eu escutei ele gritando em algum lugar. Mais recadinhos aqui, Rogério. Não posso esquecer do André. O André Ludo. Essa última postagem de foi ele que postou do Rio de Janeiro. Grande abraço, André. Mandar um abração também para Rosarita do Rio. Obrigado, Rosarita. A todos que compartilharam. Continuo compartilhando, curtindo o nosso trabalho. Marcos e Rogério Aço Doce Produções. A Marlúcia. Marlúcia de Bom Jesus, da Revista Empresário. Agradecer também a Mara Lúcia Simão. Aqui de Cachoeiro. Mara Lúcia. Agradecer também. A Aurí Lúcia, que tem um carinho especial para a gente. Fala com ela quase todos os dias. A Edmar César. Grande escritor, radialista. Lá de Araguari, Minas. Sidneia e Jonas de Cunha também. Obrigado, Sidneia. Beijão para Laci também. Laci Couto. Grande fã. Grande pessoa. Obrigado, Laci. Está faltando alguém? É ruim de enxergar, né? Ah, sim. Pessoal, seguem a gente no nosso Instagram, tá? Sim. Marcos e Rogério, tá? No nosso Instagram. YouTube também, quem quiser se inscrever. Obrigado. Obrigado, gente. Mandar um Marcelo Moulon de Fortaleza. Obrigado, querido, pela audiência aí. Geraldo Gotardi. É um amigo Geraldo? Deve ser um amigo. Geraldo. Nós da Seps, que a gente sempre toca. Lembrando o pessoal aí que... De São Mateus. Obrigado, Geraldo. Pessoal que está mandando um recadinho aí. A gente promete... João Neiva. Nós vamos ler todos depois, tá? Vamos ler todos. E no possível, dentro do possível, a gente vai responder. É porque agora realmente fica difícil, mas a gente promete ler todos os recados de vocês. Muito obrigado. Ô, Pedrinho. Pedrinho, Pedrinho. É dia 25, não é? Dia 27, né? 25. 25 ou 27, né? 25 de julho. 25. O grande Pedrinho vai ter o grande live. Vai fazer um trabalho muito bacana lá. O Robertinho está prometendo uma... Uma super live. De produção, fazer uma super live lá com o Pedrão. Que legal. O garoto é excepcional. É brincadeira o Pedrão. Brincadeira. O que vemos? Agora, em Algério, queríamos chamar um conterrâneo nosso. Já vamos chamar o rei, já? Um conterrâneo nosso que teve o prazer, a satisfação de estar aqui na nossa live. prazerão enorme. É um prazer enorme poder estar dividindo o palco com esse cara que é um... Além de tudo, né? Além de uma grande pessoa, um grande talento, o cara corre muito atrás. É excepcional uma grande pessoa. Não, esse não corre, não. É o outro. Ah, é o outro? É o outro. Ah, é o outro. Você tem que avisar antes. Com vocês, o nosso amigo, o rei. Grande rei. Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual Como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Agora pra ficar O que é aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pra as coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo o meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como a pergunta por onde andei O que eu falei Onde andei Onde andei Não deu para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pra as coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei E parei E parei Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram como antigamente Tudo Tudo quis dizer Eu voltei Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Eu voltei Demais Demais Esse cara é fantástico 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 Tá todo dia lá em casa tomando café Meu amigo Parceirão Um talento Um talento Inigualável Obrigado pelo carinho Um irmão nosso Que tá sempre Com a gente Fabiano A gente só tem que te agradecer Podemos dizer que hoje É o maior imitador do Brasil O maior imitador do Brasil Com certeza Ele faz Vai gente Louis Armstrong Vai Daniel Faz milhões Hoje eu tô só dando uma palinha aqui Que a noite foi preparada com todo carinho Para vocês brilharem ainda mais Pode ter certeza que Que esse ano que vem Vai ser um divisor de águas Para vocês Para todos nós Está profetizado Para todos nós Quero agradecer o carinho Que vocês sempre tiveram Pelo meu trabalho Dizer que Sou muito grato a Deus Por hoje estar num palco Junto com vocês Foi uma coisa que eu sempre sonhei Prazer Nós somos gratos De ter sua amizade Obrigado Esse talento Maravilhoso Obrigado querido Mandar um forte abraço Um grande parceiro também Que está sempre com a gente Ramon Macedo do estúdio Esse é um camarada também É outro irmão Ramon é mais ou menos Ramon é mais ou menos Obrigado meus amigos É uma família gigantesca Só só dar um recadinho Quem quiser conhecer Um pouquinho mais do meu trabalho Curtir lá minha rede social Meu Instagram Com certeza Arroba Fabiano Jufo Fabiano Jufo J-U-F-F-U Mitador de cantores Marquinhos Rogério Sucesso Obrigado meu irmão Abraço Gente vamos visitar lá o Instagram Marcos e Rogério Tá Entre lá Se inscrevam né Rogério também Segui a gente lá Tá quase chegando A 5 mil 5 mil pessoas Legal Bacana demais Bacana E também o pessoal que está mandando mensagem né Falar de onde é Legal que depois a gente Vai vendo de onde são as pessoas De que canto do Brasil Tá Mandar um grande abraço Pra Mônica Venturini Pra Ana Paula Ferri Do Mercado Interno Da Decolores Decolores Participação especial de Fabiano Jufo Nessa Live aí do Marcos e Rogério Que coisa maravilhosa Parabéns Pela participação especial Fabiano Você é 10 Vamos continuar aqui mandando nossos alôs também né Nós temos muitas pessoas Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Meu amigo Arnaldinho Radialista Que agora está trabalhando nos Estados Unidos Está lá Também curtindo lá Falou que não consegue sair não Que está muito muito maravilhoso Também o Renilson Chagas Cinegrafista Nosso amigo Muito obrigado Você que está participando pelo PicPay Nós vamos agora para o resultado do sorteio aqui Que são dos kits do Marcos e Rogério ok Daniela Nicássio tá Daniela Nicássio é uma ganhadora São cinco kits O Ayrton Coimbra Também a Angélica Dutra Souza Rosana Feller E Rafael Aled Ok Esses são os ganhadores Por favor Vocês vão entrar em contato Com o telefone 28 99 883 0029 Tá Para combinar como será aí A entrega Dessa premiação De vocês Daqui a pouquinho Nós vamos para O sorteio Do jogo de taças Em cristal Da Multi Presentes E também Da bicicleta De 21 marchas Da Pedal de Ouro Daqui a pouquinho Você pode continuar participando aí pelo PicPay E olha só Atenção para os números 110 mil 110 mil pessoas Vendo pelo Facebook 20 mil pelo Youtube Os últimos números Que a produção Me passou aqui E nós queremos Pedir a você Claro Para se inscrever No canal Marcos e Rogério Oficial Você fazendo isso Você estará ajudando muito A essa dupla Maravilhosa De tanto sucesso E muita gente também dizendo assim Rapaz Esses meninos estão muito bem vestidos Agradecer aí a Espaço Noivos Responsável pelo look de Marcos e Rogério Também a Carinhas de Anjo Produções O pessoal fazendo um trabalho sensacional Ao Guia de Piuma Também obrigado pela força Agradecer a Fase Internet Responsável por esse link Realmente sensacional Fase Internet de Jaciguá para o mundo Tisavo Technology RHM Estúdio Transmissão de lives Nosso amigo Ramon Marquinhos, Rogério e Fabiano Já falaram aí Agência do Café Publicidade The Drinks Valeu aí pelo esforço Todo o empenho Para a realização dessa live Obrigado Tamo junto Beleza? Tá bom Daqui a pouco então Nós vamos para o sorteio Para o sorteio da bike E desse jogo de taças de cristal Para você tomar aquele vinho especial Agradecer mais uma vez também É um bom gosto Nosso amigo Valbinho Muito obrigado pela acolhida Vamos lá Tem mais uma sequência Do jeito que você gosta Live especial com Marcos e Rogério Legal Jarese Mandar um abraço Para o Cleomar Da CGC Fantástico Cleomar Sempre com a gente O Heleno Tófano E Márcia Tá? Obrigado pelo carinho Ao Tófano O que que é que é? Netmóveis Um abração do Luiz Carlos Grande Luiz Carlos Não é Jarese? Na época do Ita Muitos anos Tem algum tempo, né? Heleno Tófano E toda a equipe Tófano Netmóveis Rapaz, esse óculos É para longe De perto Não enxergo nada Mandar um abraço também Para Rose, né? Foi pedido aqui, né? O Maicon Rose de Aracruz Grande abraço, querida É... Tem umas coisas aqui Que a gente não pode falar Mas... A gente manda um abracinho É... Vamos seguir? Vamos lá Vamos dançar? Acho que vai esquentar um pouquinho, né? Esquentar um pouquinho Pessoal que tá em casa agora Levanta Abre aquela gelada Um bebé Amor Um bebé Mais... Uma It's my life, it's now and ever Are we gonna live forever? I just wanna live this out alive It's my life, my heart, the love, the hope, in my way La Flancha said it did in my way I just wanna live this out alive It's my life This is for the waters to to the ground And all the Gina who may be down Tomorrow I'll get high, make it new and stay Lookin' at me, God, you'll be makin' my day It's my life, I won't be hurt Or are you gonna live forever? I just wanna live this out alive It's my life, my heart, the love, the hope, in my way La Flancha said it did in my way I just wanna live this out alive It's my life I just wanna live this out alive It's my life, it's now and ever Don't bear, don't break, don't bear me down It's my life, it's now and ever I'm gonna live forever I just wanna live this out alive It's my life, my life, I'll be walking my way I just wanna live this out alive It's not worth the hope Are we gonna live forever? I just wanna leave this all alive Masa can I be up in my way Lafra city be in my way I just wanna leave this all alive It's my life First there is nothing but us now Those dreams that you feel seems too high Deep inside your mind How long I have cried Silent tears through your pride And you are made of sin Made of song I have feeling Misbelieving I can have it all Now I'm dancing for my life Take your passion And make it happen Victory's power alive You can dance into your life I have feeling Misbelieving I can have it all Until I'm dancing to my life I have feeling I can have it all Just a seal for the grill for the front of the night Looking forward and fighting the light When the hill comes over and you see this song That I'm so crazy Look a little by the field by the feet of the heart Chains a warmer and through the night She's a fancy duty There's a song When I dance because of this You can catch her like a knife When they give me call to fight What a wild and bitter evening What you did She's a maniac, maniac on the floor And she dances like you've never danced before She's a maniac, maniac on the floor And she dances like you've never danced before She's a maniac, maniac on the floor If you catch her like a knife When they can't be called to find What a wide opportunity you'd like to be She's a maniac, maniac on the floor This is this is life you've never danced before She's a maniac, maniac on the floor This is this is life you've never danced before Who are you on the last time? I'm casting you from stuff I've come again, but there's no point Don't know where we've always been But I do love you Anywhere it wants me too Oh, you were the one, now you stayed on end Casting you beside her I fought for you If you left me in Don't leave them care You were gon' get up in But if I do love you Anywhere it wants me too We are the one We are the one Oh Oh A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreve no nosso canal do Youtube E também no Instagram E vai na nossa página Marcos e Rogério www.marcos e Rogério Adquira toda a discografia nossa Lá por apenas 20 reais Você vai estar baixando Todos os nossos trabalhos Autorais Tá? Vamos Lembrar o pessoal também Que tá assistindo a gente Pessoal que tá assistindo Que quer contribuir Cachê Solidário É só Meter o celular ali no QR Code Mandar brasa Obrigado, gente E também a galera que estiver contribuindo Para a cesta básica, tá? Telefone 28998830029 Contribua, gente Vamos ser solidário Nesse momento Em que passamos Mas vamos passar E vamos dançar muito ainda Coladinha Não Ah, sim Vamos lá Vamos lá Phil Collins Easy lover Just get a hold of you Believe it Like no water Before I know it You'll be on your knees She's an easy lover She'll take your heart But you won't feel it She's like no water And I just try to make you see She's an easy lover Dreaming lover Bring the kingdom world on You better forget it How do you get it? She's a player on a greener Leave it on the saver You better forget it Oh, yeah Oh, yeah Now I'm a taste This is believe it It's believe it Get up Keep because you see me It's believe it It's the only way To ever know it To ever know it She's an easy lover She's got a hold of you Believe it She's like no water And I just try to make you see She's an easy lover She'll take your heart But you won't feel it She's like no water And I just try to make you see She's an easy lover Dreaming lover She's an easy lover You better forget it How do you get it? She's a player Don't believe you Leave it on the saver You better forget it How do you get it? Now I'm a taste This is believe it This is believe it Get up Keep because you see me It's believe it He's the only way To ever know To ever know Never know It's believe it To never know You better wait Keep because you see me It's believe it This is believe it He's the only way To ever know Oh, she's an easy lover, she's got a hold of you, believe it She's like the water, and I just try to make you see She's an easy lover, she'll take a hold of you, I'm feeling She's like the water, and I just try to make you see Rock and roll! É música! Ai, meu pai do céu! Tem que sentar um bocado O que é que eu falo? O que é que eu falo amanhã? É isso aí, Marcos e Rogério Quando me levantar E não tem mais teu corpo pra me aconchegar Olha só, rapaz, o cara não quer parar de cantar não, né? Daqui a pouquinho você bota, toma uma aguinha aí, Rogério Nós queremos aqui, nós vamos passar para o resultado de mais um sorteio As pessoas participando Nós temos aqui agora o resultado do sorteio Do jogo de taças para vinho em cristal É da Multi Presentes Rony GP Rony GP, tá Rony? Você foi o ganhador? É só fazer contato com o telefone 28 99883 0029 É pra você receber aí na sua casa O seu jogo de taças de cristal, tá? É coisa de primeiríssima qualidade E olha só Com o PicPay você pode participar do Colvé Solidário E doando acima de 10 reais Você ainda pode ganhar essa bicicleta 21 marchas Da Pedal de Ouro, tá? Esse será o último brinde que nós iremos sortear nessa noite Nessa live super especial De Marcos e Rogério E cesta básica você pode doar pelo telefone 99883 0029 Ou também fazer a sua doação em dinheiro Nós queremos destacar aqui muita gente que está vendo São mais de 100 mil pessoas, né? Conforme já passamos aqui Não tem como a gente falar o nome de todo mundo Um abraço para a Glaucia E também para o Jocimar lá da Pazigrã Muito obrigado Destacar também a audiência do nosso amigo Pitico, músico Elias lá do Caparaó Que também está retransmitindo lá pelo seu portal Aqui Notícias A Carmen, a Senira e Jair Pessine Carmen, a Senira e Jair Pessine Também estão assistindo Já fizeram a doação aí no PicPay Claudinho, o Daniel e a Ana, a Clara e a Isabela Também o Paulo Mareto Nosso amigo Castelione também está lá curtindo essas músicas Diz que está gostando muito É muito difícil, né? As pessoas não gostarem de um repertório Com tanta qualidade como o de Marcos e Rogério Está pronto esse violão? Daqui a pouquinho? Ah, então eu vou falar aqui da Paletitas Olha só A Paletitas está com muitos e muitos lançamentos E, é claro, o pessoal aqui da produção Já se deliciou com muitas delícias da Paletitas Tem aqui esse com doce de leite aqui da Veneza Essa parceria realmente uma coisa fantástica, né? Pegou o doce de leite da Veneza Com o sorvete da Paletitas E fizeram uma coisa maravilhosa Você precisa experimentar essa delícia da Paletitas Realmente sensacional E você que está aí em casa curtindo essa live Você tem a possibilidade de adquirir toda a discografia De Marcos e Rogério Através da internet, tá? Você pode baixar os seis CDs da dupla Exatamente isso São seis CDs Para você ter na sua casa Por apenas R$ 20,00 É isso mesmo É só você acessar o site www.marcosirrogério.com.br Ok? Acesse o site E baixe os seis CDs Com essas músicas maravilhosas De primeiríssima qualidade Por apenas R$ 20,00 É isso mesmo Apenas R$ 20,00 Para você se deliciar com essas músicas Na hora que você quiser É claro que numa noite assim especial Você em casa Tomando um vinho com a sua esposa Com a sua namorada Para você curtir aí esse momento Com essas músicas na hora que você quiser Por apenas R$ 20,00 São seis CDs Realmente fantástico Uma promoção super especial Nessa noite da live de Marcos e Rogério Queremos agradecer mais uma vez ao Bom Gosto Pela sessão aqui desse espaço maravilhoso Muito obrigado Valbinho Toda a sua equipe E vem mais música bonita por aí Porque na verdade Só tem música bonita Só tem música boa Tem gente até lá na Argentina Tem gente lá em Mendoza Na Argentina Que está curtindo essa live super especial Com Marcos e Rogério Aço Doce Produções E o telefone é claro 998830029 Recebendo ali muitas cestas básicas Muito obrigado A todos vocês Que colaboraram Fazendo aí a sua doação No Correio Artístico Também a doação de cestas básicas Nós temos aí Sabemos que os músicos Estão vivendo um momento muito difícil Aguardando aí Passar não é Essa pandemia Nós queremos nos solidarizar Com todos os músicos As pessoas que mexem com o evento Realmente estão vivendo um momento muito difícil É claro que vai passar Mas a dificuldade está realmente muito, muito grande Para todos Marcos e Rogério Live super especial na nossa noite Grande Juarez Que temos para agora Que nos aguarda Vamos fazer uma canção bacana Antes eu queria agradecer Ao querido amigo A Ayrton dos Prateados Que sempre está junto com a gente Acompanha nosso trabalho Divulga nosso trabalho Obrigado a Ayrton Essa banda maravilhosa Que é o Prateados Agradecer também Ao escritório de contabilidade A advocacia Do Juliano Chuan Eu conheço Juliano ou Daniel? Conheço, né? É da minha É da minha o quê? Como é que é? Você é namorado da filha dele Aí eu sou o quê? É lá da sua quinta geração Passada Não Ela é minha nora Ah, é minha nora Minha nora A minha nora Juju Para você, Juju Tá? E Vinícius também Vinícius é flamenguista, né? Ah, legal Vinícius é flamenguista Mandar um abraço também Falaram comigo aqui no ponto Agora já esqueci também Um abraço para toda a galera, né Marquinhos? Que contribuiu para a divulgação Divulgação Essa parceria Nossos queridos amigos Foi muito legal Teve gente oferecendo, né? Não foi nem Marcelão do Anjos de Resgate Marcelão Nosso querido Moacir Franco Moacir Franco Rapaz A gente tem A gente tem um carinho muito grande Para o Moacir Mas o Moacir esse dia Ele me ligou Falou bem assim Ô seus Por que você não liga para mim? O Moacir é uma figura É uma figuraça Eu assisto ele todo dia Oito e meia É um morro de rico É emocionante ver o Moacir Ele cantando, né? Ele realmente é Ronicinho Ronicinho está em Divinópolis, né? Ronicinho Grandes amigos Joel Joel Alessandro Calegari Um baita cantor Alessandro lá de Divinópolis São amigos Querido Alemão do Forró Que fez também um vídeo Anderson Freire João Eduardo Machado Garoto fez o vídeo também para a gente Brigadão Anderson nem fala, né? O Anderson não é o Anderson É o neném É o neném nosso do coração A gente ajudou a criar praticamente Tá grande, né? Tá grande, né? Tá grande, né? Ele é uma pessoa É um baita, um artista De um coração que não tem tamanho mesmo, não Grande pessoa Vou fazer para todos eles E essa música vai com carinho Para todos os nossos amigos do coração Amigo é coisa Pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto Que o outro lembrou E quem voou E quem voou E quem voou No pensamento No pensamento ficou Com a lembrança Que o outro cantou Amigo é coisa Pra se guardar No lado esquerdo No lado esquerdo Do peito Mesmo que o tempo E a distância Diga um não Mesmo esquecendo Mesmo esquecendo A canção O que importa É ouvir A voz que vem Do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Venha o que vier Qualquer dia Amigo eu volto A te encontrar Qualquer dia Amigo a gente Vai se encontrar A todas Todas as pessoas Que perderam familiares Essa música Representa Uma amizade Uma saudade O nosso amigo Bento Valéria Pois seja o que vier Venha o que vier Venha o que vier Qualquer dia Amigo eu volto A te encontrar Qualquer dia Amigo a gente Vai se encontrar Vai se encontrar Mais do que palavras Em você Bem mais que doces Doces frases Ou poemas Muito mais do que dizer Simplesmente Palavras Te amo Te amo Não tem razão A aventura A aventura Sem paixão Sem motivos Pra sonhar Sem desejos No olhar Não sei Não sei viver Com esse medo De perder Seus carinhos Seu calor Seus mistérios De amor De amor De amor De amor A gente ama O 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 More different Seqüência especial, né? Só um pedacinho de uma música, eu prometi que eu ia fazer. Jaqueline é louca nessa música, está lá vendo, eu vou ficar aqui só para esperar um pedacinho dessa música. Há tempos que eu sinto que você não anda bem, está sempre tão triste, tão distante, tão além. Há tempos que eu sinto uma tristeza em teu olhar, que às vezes dá vontade de chorar. Você já não é mais como era antes, não tem mais alegria e nem vontade de viver. Você já nem percebe mais a minha luta em vão, pra ter você de novo em minhas mãos. Diz coração, se é saudade o seu penar, fala pra mim se tem vontade de chorar. Deixa eu tentar fazer você se esquecer, dessa paixão desenganada. Diz só pra mim, quem foi que te deixou assim? Dá um sinal, diz como eu posso te ajudar. Bem que eu tentei fazer você me entender, mas você foi se apaixonar. Diz só pra mim. Adquira toda a discografia Aço Doce lá no nosso site, Marcos e Rogério, ok? Vamos lá no Instagram, galera. Vamos lá, vamos chegar a 10 mil hoje ainda. Vamos lá. Legal? Vamos dar uma esquentada aí? Meu amigo Juarez, é com você. Ok, muito bem. Essa música aí é porque não estava no repertório, né? Essa foi mais do que especial. Nós temos aqui, claro, sempre que agradecer. Agradecer a todas as pessoas que participam com a gente desses momentos, né? E eu recebi aqui, Marquinhos e Rogério, várias mensagens aqui de pessoas querendo que nós falássemos aqui nesse momento, apesar de nós estarmos falando para o Brasil e para o mundo, da passagem do Sr. Joacir Pinto, da revista Sete Dias. Então, nós queremos aqui externar as nossas condolências a todos os familiares, porque nós sabemos que foi uma pessoa que marcou a história de Cachoeiro de Itapemirim. O amor do Joacir Pinto por Cachoeiro de Itapemirim é uma coisa inexplicável. Então, nós queremos aqui, em nome de Marcos e Rogério, de toda a produção, de toda a família cachoeirense, externar aqui as nossas condolências a todos os familiares, né? E que, com certeza, o Joacir Pinto combateu o bom combate. Foi um cachoeirense que amou essa terra com todo o seu coração e com toda a sua alma, ok? É só abrir esses parênteses aqui para fazer esse agradecimento. E nós vamos também aqui para o sorteio final, mas daqui a pouquinho, porque antes tem um amigo meu ali que está querendo tomar uma Benfica e eu vou servi-lo. É claro que a câmera não vai poder pegá-lo, a imagem não vai poder chegar até ele, mas eu tenho aqui um prazer de servir a ele uma Benfica Gold. Benfica que é um dos nossos patrocinadores aqui nessa noite especial, nessa live de Marcos e Rogério para todo o Brasil e para o mundo. Como nós tivemos muitas pessoas do Brasil em outros países, também pessoas de outros países, se deliciando com esse repertório realmente sensacional de Marcos e Rogério. E nós já temos aqui o ganhador da bike, essa bike especial de 21 marchas da Pedal de Ouro. E nós vamos agora passar o nome para você, do ganhador da bicicleta, que é o Luiz Alóquio. Luiz Alóquio, Luiz Alóquio. É só você fazer o contato, Luiz, tá? Pelo telefone 28998830029, para você saber como que você vai receber a sua bicicleta que você ganhou na live de Marcos e Rogério. Luiz Carlos Tófano e Marilene também estão ouvindo, curtindo demais. Você já falou dele aí, mas eu preciso repetir muitas histórias no Atlético Clube Ita. Também fez uma doação aí pelo PicPay. Muito obrigado a todos que estão participando, tá? Como disse, nós queremos nos solidarizar com todos os músicos que realmente estão passando aí por momentos muito, muito, muito difíceis. Obrigado mais uma vez aos nossos patrocinadores. Temos uma música aí na agulha já, Marquinhos? Temos sim. Só agradecer mais uma vez também a Beto, Valéria e Juliana, que estão sintonizados. Agradecer, Rogério, a todos os profissionais da saúde aqui do nosso estado, do nosso Brasil, que estão trabalhando bravamente contra essa pandemia. Vocês são verdadeiramente os heróis. Esses são os grandes heróis. E a transmissão dessa live maravilhosa, RHM Estúdio, nosso produtor, nosso amigo, que confiou no nosso trabalho. Podemos chamar de príncipe? Fabiano que gosta. Claro que você... Não, isso não. Isso não pode. Olha só. Então, são grandes amigos. É a equipe maravilhosa. Ao The Drinks do marketing. Todo aquele marketing foi feito. Nosso amigo The Drinks, um parceiro nosso. Ao Leandro, carinha de anjos. Pessoal, o Ney, grande Ney. Esse Ney é um do som, que faz esse som maravilhoso chegar na sua casa. Eu vou esquecer dessa banda maravilhosa que acompanha a gente. Aos profissionais daqui da Luz, que estão fazendo a filmagem. Eu vou esquecer alguém, infelizmente. A gente já pede, né, Marquinhos? Já pede desculpa desde já. Desde já. Muitas pessoas pediram para dar um alô, dar um tchau. Nosso amigo Marquinhos de Mimoso. Lembrei agora. Marquinhos do hospital. Obrigado, meu querido. Então, são muitas pessoas. Se a gente esquecer de alguém, perdoa, tá? Perdoa porque são muitas informações mesmo, tá bom, gente? Mas a gente tem vocês aqui, todos no nosso coração. Obrigado a cada um de vocês, a cada um que contribuiu, que divulgou, que espalhou essa live para todo o Brasil. Obrigado mesmo, gente. Do fundo do nosso coração. E vamos seguir a gente lá no Instagram, hein? Marcos e Rogério, ok? Vamos dançar? Eliandro, carinho de anjo, já falei. Meu amigo, parceiro, Eleomar. Tá aí, Eleomar? Manda um beijo. Ah, ok. Vamos dançar, gente. Vamos dançar. Vamos dançar. Vamos dançar. O que é isso? 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 O... O que é isso? 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 O... O que é isso? 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 Aleluia! Aleluia! Hey, hey, hey Every single day of my life Was born to love you Do you never see the speed of my heart? Yeah, I was born to take care of you Every single day of my life Vamos lá Grande clássico, mais um Pra galera que tá em casa Tá chegando a hora Tá terminando Obrigado Pelo carinho de todos vocês Vamos levantar, vamos dançar essa daqui Vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca, Maria, Maria mistura A dor, a alegria, mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida Valeu! Até a próxima, se Deus quiser Galera! Obrigado! Tchau, tchau! Valeu Brasil! Fui! Quando te encontrar, vou pedir de novo uma chance Quero te falar, o que estou sentindo nesse instante Sofri demais, vou querer voltar atrás Tantas coisas tão bonitas, ficaram esquecidas Só provei teu amor, e agora eu quero mais Ficar bem perto de você, e no teu corpo me perder Quero te mostrar, esse sonho que guardei comigo O meu coração, tão sozinho espero teu abrigo Sofri demais, vou querer voltar atrás Sofri demais, vou querer voltar atrás Não consigo mais viver assim, sem você perto de mim Só provei teu amor, e agora eu quero mais Esquecer as nossas brigas Quero ter pra sempre o teu amor Ficar sempre ao teu lado Custe o que custar, preciso de você Vamos viver juntos outra vez Agora é para sempre Eu te amo Como nunca amei Ninguém Sofri demais, vou querer voltar atrás Sofri demais, vou querer voltar atrás Não consigo mais viver assim, sem você perto de mim Só provei teu amor, e agora eu quero mais Esquecer as nossas brigas Quero ter pra sempre o teu amor Ficar sempre ao teu lado Custe o que custar, preciso de você Vamos viver juntos outra vez Agora é para sempre Eu te amo Como nunca amei Ninguém Quando te encontrar Vou pedir de novo uma chance Quero te falar O que estou sentindo nesse instante Sofri demais, vou querer voltar atrás Tantas coisas tão bonitas Ficaram esquecidas Só provei teu amor, e agora eu quero mais Ficar bem perto de você E no teu corpo me perder Quero te mostrar Esse sonho que guardei comigo O meu coração Tão sozinho espero teu abrigo Sofri demais, vou querer voltar atrás Não consigo mais Não consigo mais viver assim, sem você perto de mim Só provei teu amor, e agora eu quero mais Esquecer as nossas brigas Quero ter pra sempre o teu amor Ficar sempre ao teu lado Ficar sempre ao teu lado Custe o que custar, preciso de você Vamos viver juntos outra vez Agora é para sempre Eu te amo Como nunca amei ninguém Sofri demais, vou querer voltar atrás Não consigo mais Não consigo mais viver assim, sem você perto de mim Só provei teu amor, e agora eu quero mais Esquecer as nossas brigas Esquecer as nossas brigas Quero ter pra sempre o teu amor Ficar sempre ao teu lado Custe o que custar, preciso de você Vamos viver juntos outra vez Vamos viver juntos outra vez Agora é para sempre Eu te amo Como nunca amei ninguém Como nunca amei ninguém Eu te amo 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 Eu te amo